Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e hoje é dia de Book Haul! Não sei se vocês repararam, mas mês passado nós só tivemos um Book Haul especial Bienal, o que significa que nós temos dois meses acumulados de livros recebidos, ou seja, tem tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não sei por onde começar. Mas enfim, a editora Planeta, com o selo Outro Planeta, eu recebi o livro Traços, aqui nós temos um livro jovem, com dois protagonistas que vão para São Paulo, meio fugidos da família, e que vão tentar se encontrar lá, encontrar o futuro, o destino, uma certa profecia que eles ouviram sobre o seu futuro, o seu destino. Parece ser uma trama bem envolvente, eu já ouvi várias resenhas positivas, estou bem curiosa para conhecer a escrita do Eduardo, e também para entender um pouco, assim, do sucesso que ele está fazendo com esse livro. Na editora seguinte, eu recebi o livro Menina do Pijama Listrado, muitos de vocês me indicaram esse livro, desde que eu fiz aquela listinha com livros narrados por criança, e eu sempre tive curiosidade de ler esse livro, até de ver o filme, que eu ainda não assisti, mas falta-me coragem. É um tema muito difícil, livros geralmente assim, narrados por criança, mexem muito comigo, então eu estou me preparando psicologicamente para ver o que eu vou achar desse livro. Eu achei ele bem fininho, eu não sabia que era assim, mas enfim, estou muito curiosa, logo tem resenha para vocês. E também recebi o livro de Memórias, que foi o lançamento deles mês passado, ou retrasado, na Bienal do Livro, que nós temos um livro jovem, adulto, maduro, com uma protagonista que tem uma doença muito rara, e que faz com que ela esqueça as suas memórias mais recentes. Então aí ela vai começar a escrever no caderno, tudo que ela vive no seu cotidiano, e até o fato da doença atrapalhar o futuro que ela planejou para ela, todos os sonhos que ela tem, e como é difícil saber que eles raramente vão se concretizar. Então parece um livro muito incrível, do tipo que eu gosto. Eu não vi muitos comentários sobre ele, eu evitei ler resenhas, mas logo eu falo para vocês o que eu achei. Da editora Novo Conceito, eu recebi o livro As Letras do Amor, da autora nacional Paula Ottoni. Aqui nós temos uma protagonista que está cansada, ela está passando por momentos muito difíceis, e aí vai surgir a oportunidade para ela ir para Roma, ai, é óbvio, né, quem não, que ela larga tudo e vai para lá com o namorado, ele vai abrir um negócio, ela vai ajudar, só que as coisas não vão ser tão fáceis quanto ela imaginou. Ela não vai parar emprego nenhum e vai morar na casa de um carinha, que é melhor amigo do namorado dela, que vai mexer com ela, e ela vai falar, putz, eu tinha certeza que amava meu namorado, mas parece que essa certeza não é assim tão certeza. Eu não sou fã de triângulos namorosos, vocês sabem, eu odeio esse lance de, tipo, me apaixonei pelo melhor amigo do meu namorado, tipo, eu acho muito clichê, mas já vi alguns comentários positivos, eu gosto bastante da Paula, eu já li um livro dela muito tempo atrás, então acho que eu vou gostar. A editora Suma de Letras fez a minha felicidade, me mandou um pacote cheio com os lançamentos deles, cheio, assim, sabe, gente, muita coisa linda. O primeiro foi, novamente, você. Aqui nós temos um casal que vai se separar, a mulher vai simplesmente sumir, largar o marido, vai atrás de uma vida nova, e aí, anos depois, ela volta, e o marido tá super bem sucedido, ele tá muito diferente, parece ter superado esse término abrupto do relacionamento, mas as coisas não vão ser bem assim, eles vão meio que se pegar novamente, vão se amar novamente, vão se querer novamente, eu acho bem legal essas histórias de reencontros, mas eu nunca tinha lido algo que a mulher abandonasse o marido, então acho que vai ser bem diferente, parece ser um livro bem fácil de ler, logo eu conto pra vocês. Também da Suma, eu recebi o livro Peça-me o que quiser e eu te darei, esse é o quarto volume da série Peça-me o que quiser, aqui nós temos um romance erótico, super mega power adulto, eu já li os dois primeiros, e não vou ler mais, assim, tem pontos positivos, sim, na trama, mas não consegui me envolver muito com algumas coisas que acontecem nesses livros aqui, mas enfim, pros fãs, eu imagino que deva ser bem envolvente, não dá pra negar que essa autora escreve bem, de uma forma muito fácil de ler, então pra quem gosta, tá aí, tem mais dessa série aqui. Também recebi, de uma autora nacional, Guia Astrológico para Corações Partidos, e nesse aqui nós temos uma libriana, como eu, que vai estar num mar aí de tensão no seu mapa astrológico, tem um amigo dela que vai fazer a leitura lá do mapa, e vai falar que a vida dela por um tempo não vai ficar legal, e não vai mesmo, só vai ser bomba atrás de bomba, o ex-namorado noivou, no trabalho eles estão cortando, despedindo um monte de gente, e ela meio que vai se envolver com o cara que tá no trabalho dela pra cortar e mandar todo mundo embora. Parece ser um livro super divertido, eu fiquei bem curiosa pra ler, gostei bastante da sinopse. Também mandaram um dos livros que eu estou mais ansiosa pra ler desse book haul, que é A Procura de Alguém, da Jennifer, eu já li o livro dela muito tempo atrás, um livro que não foi publicado aqui no Brasil, e eu adorei. A escrita da autora, ela é bem clichê, bem imprevisível, mas é do tipo que você começa a ler e não quer parar mais. A trama aqui, apesar dessa capa feia, gente, vale a pena dar uma chance, é de uma mocinha que tem uma agência casamenteira, ela une casais, e ela é muito boa nisso, porque a família meio que tem um feeling, assim, pelo toque ela consegue saber se aquela pessoa é realmente a alma gêmea da outra. Então o negócio tá bombando, mas a vida amorosa dela não tá legal não. É encontro ruim, atrás de encontro ruim, até que uma pessoinha aí vai aparecer na vida dela, e uma pessoinha que, por sinal, é um advogado especializado em divórcio. Então nós temos uma casamenteira, e um cara que ela só focada no divórcio. O que que isso vai dar? A gente já sabe, vai dar briga, vai dar discussão, mas vai dar um romance muito gostoso também, tô ansiosíssima pra ler. E outra fofura que a Suma lançou recentemente, foi a livraria dos finais felizes. Já tem resenha desse livro no Livros e Fuxico, só fui eu que li, foi a Camila, mas ela me deixou ainda mais curiosa, que nós temos duas melhores amigas, que se conhecem através de cartas, e por causa do amor dos livros. Elas leem muito, e através disso começaram a conversar, tipo a gente, sabe gente, no blog, mas é através de cartas. E aí até que uma fala, quer saber, vou fazer uma surpresa, e visitar a outra. E aí ela vai numa cidadezinha, no meio do nada, com uma livraria assim maravilhosa, mas com um monte de gente fofoqueira, e vai viver várias alveituras, vários dilemas, vários problemas. Pelo que eu entendi, o livro é super clichê, mas tem várias citações literárias incríveis, e eu tô ansiosíssima pra ler, eu adoro livros que falam sobre livros. A editora Morro Branco, que é uma editora nova aqui no Brasil, mandou o livro A Biblioteca Invisível. Gente, saca só que lindo os efeitos desse livro. Veio até uma chavinha com o meu nome, é um gênero steampook, que é a protagonista, ela é uma espiã da turma biblioteca, que são especialistas que vão guardando livros raros ao decorrer das gerações. Nessa aventura aqui no primeiro livro, ela precisa encontrar um determinado livro, e quando ela chegar lá, o livro vai ser roubado, e a gente vai acompanhar ela, na busca desse tal livro, de todo mundo tá tentando pegar esse livro, esse livro é muito importante, aquela coisa meio Sherlock Holmes, eu fiquei super curiosa, porque eu adorei a sinopse, então logo eu vou contar pra vocês o que eu achei. Do grupo Record, eu recebi os livros da Garota do Calendário, esse é o março, abril, maio, e junho. Eu já li de janeiro a junho, eu vou fazer um vídeo especial, com os livros dessa série, pra falar mais pra vocês, porque vocês estão muito curiosos. Deles eu também recebi, pelo selo da galera, o livro George. Aqui nós vamos ter a história de um menininho, que todos veem como um menininho, mas que sabe, no fundo, que é uma menina. Então nós vamos lidar com essa visão do mundo, os preconceitos, essa ideologia de gênero, você aceitar a pessoa como ela é, como ela se vê. Eu gosto muito desse tipo de tabu, sendo abordado principalmente na voz, na narrativa de uma criança, porque fica tudo muito mais real, mais vivo, mais fácil de a gente entender, e também de fazer o leitor refletir. Eu já vi alguns comentários, alguns positivos, alguns negativos, mas estou bem ansiosa, logo eu trago o resenho pra vocês. Agora é a hora de astentar, eu vou mostrar pra vocês, os romances de época, que chegaram por aqui, os romances históricos, esse é o Alec, o primeiro deles, que é Conquistada por um Visconde, esse aqui é o livro do selo da Harpin Collins, eles estão apostando nesse gênero, amo vocês, estou super feliz. É o primeiro livro dessa autora, que vai ser lançado por aqui, e muita gente fala, que tanto esse livro, quanto a escrita dessa autora, é maravilhosa. Aqui nós vamos ter um romance, bem diferente do que nós vemos por aí, porque a protagonista, ela não quer um casamento normal, gente, ela não quer essa vidinha de socialite, de ir pras festas, ela quer aventura, ela quer conhecer, um verdadeiro príncipe encantado. Ela vai pra uma festa, ela meio proibida, vai ser raptada, e aí o cara, que é amigo da família dela, vai ter que salvar, ela vai ser enrascada. Parece ser um livro bem legal, porque a protagonista é raptada bem no comecinho, então eu imagino que seja realmente cheio de aventura, eu nunca li nada assim, estou bem curiosa. Também recebi da Intrínseca, o romance histórico Belgrávia, aqui nós temos também, O Pano de Fundo, a Inglaterra do século XIX, mas nós vamos ter mais intrigas, mais fatos históricos reais, aqui a gente vai ver na sinopse, que tem a parte de uma guerra, que realmente aconteceu, que vai mudar o rumo dos personagens aqui. É do mesmo criador da série Dato on Web, então eu imagino que tenha muita, realmente muito drama, muitas mentiras, muitos segredos familiares, coisas que vão sendo carregadas, através das gerações, e que vão mudando o rumo da vida dessas pessoas. Esse livro, ele foi publicado em formato digital, vários capítulos, então dizem que ele é muito fácil de ler, muito rápido, estou bem ansiosa, e junto veio até uma xícara, gente, de romance histórico, super fofo, adorei a editora intrínseca. E o último romance histórico que eu recebi, foi da Gutenberg, que é o livro, romance com o Duque, da Tessa Derry, é o primeiro volume de uma série, e tem um comentário da Julia Quinn aqui, prepare-se para se apaixonar. Eu tenho outros livros da Tessa, mas eu comecei a ler o primeiro, e não rendeu, não foi uma leitura que me prendeu, então eu resolvi dar outra chance para a autora com essa série aqui, já vi vários comentários positivos, essa série também ganhou o Rita na categoria de melhor romance de época, então deve ser realmente muito bom, capaz que eu não vou conseguir gostar dessa história aqui, está na minha meta de leitura, espero ler logo e contar para vocês o que eu achei. O autor nacional recebeu algumas coisas bem bacanas, escrevendo nossa história da Sibeli Santos, pelo que eu vi na sinopse, aqui nós temos dois jovens problemáticos, que sofreram muito, e que estão passando por um momento de turbulência, juntos eles vão se ajudar a passar por essa fase difícil, o livro fala de temas como automutilação, bebidas, coisas que fazem parte do dia a dia de muitos jovens, eu achei muito bacana, vi vários comentários positivos, Sibeli, muito obrigado pelo livro, eu te desejo muito sucesso. Também recebi até o Uva Passa do Rubens Antônio, achei esse título incrível, a sinopse aqui vai falar, porque a gente vai voltar dos costumes ali dos anos 70 e 80, e essa ideia de que, né, passou que nem a Uva Passa, achei super engraçado, logo tem resenha para vocês, muito obrigado Rubens por ter me mandado o seu livro, eu te desejo muito sucesso. E o Matheus me mandou os livros, notas de um megalomaníaco minimalista, e Mundo Cão, com dois exemplares, um meu e um de vocês, então logo tem resenha e sorteio, porque vocês merecem, né? Uma das coisas mais incríveis de ter o blog, é receber o carinho de vocês, através de cartinhas, de marcadores, de mimos, e a Gláucia, fofa, querida, me mandou presente, gente, inesperado, eu não estava esperando, eu não estava sabendo, quando chegou eu falei, que coisa linda, na cartinha, no mimo, na caixinha maravilhosa, que ela me mandou, ela mandou dois livros, minha metade silenciosa, esse aqui, e a arte de ser normal, e se não fosse assim, sabe, só mandar esses dois livros, coisa linda, ela ainda me mandou, marcadores, fofos, luxo da UAT, me mandou, essa coisinha fofa aqui, porta lápis, né, com canetas e tudo mais, gente, de raposa, coisa fofa, vocês viram, que até estava na estante, no fundo dos vídeos, assim, lindo, 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 Laúcio, realmente, muito obrigado, agradeço de coração, carinho, você é uma fofa, beijo. Todo mês, vocês sabem, eu recebo as caixinhas da Nerd, é o cubo, e aqui tem duas, porque acumulou, mês retrasado, a caixinha maravilhosa, veio para os amantes, de ficção científica, veio chiclete TNT, gente, gostoso, maravilha, vieram vários, a caixinha cheia, já está quase vazia, veio camiseta, amei a cor, amei a estampa, linda demais, veio essa bolsinha aqui, super fofa, para os fãs, eu já usei ela na viagem da Bienal, para colocar minhas maquiagens, veio o bottom, veio o caderninho, eles sempre explicam os mimos que vêm, colocam algumas curiosidades, e também veio livro, de Star Wars, muitos de vocês falam para eu ler esse livro aqui, e veio o mangá, o HQ de Ultraman, amei, mas a minha preferida mesmo, é a do mês passado, que é, gente, olhem a caixinha, que é, palpites, o que vocês acham que é, Pokémon, muito fofo, muito maravilhoso, muita sacada, nerd é um pouco, vocês arrasaram nessa caixinha, veio boné, para os caçadores de Pokémon, a gente pode colocar o boné, e sair na rua, para caçar Pokémon, veio Pokébola, em formato de pelúcia, coisa fofa, maravilhosa, veio cartas, é um joguinho de Pokémon, aqui com tabuleiro, com cartas, achei bem divo, achei bem legal, e também veio o livrinho, né, explicando, todos os itens, falando um pouco mais sobre Pokémon, opa, tá de ponto cabeça, o livrinho, e a camiseta, que a camiseta é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, que eu adorei, e aqui gente, a gente sai para caçar Pokémon, com a camiseta, com o boné, e ó, vida, coisa linda, coisa chique, também vem um bóton do Pikachu, que eu quase esqueço de mostrar, lindo demais, nerd é o cubo, mais uma vez, arrasaram, adorei a caixinha desse mês, do Pokémon, e aí, quem quiser assinar, receber essas caixinhas, na sua casa, eu vou deixar o link aqui, na caixa de observações, esse é o tipo de caixinha, que você paga um determinado valor por mês, e recebe essas surpresas, sem saber o que é esses mimos super fofos, valeu galera do Nerd Apubo, pela parceria com livros e fuxicos, bom galera, esse foi o meu mega super book haul, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, não esquece de dar um joinha, quem gostou mais ainda, compartilha, e gente, se inscreve no canal, porque logo mais, vai ter uma super novidade, para os inscritos, então, se inscreve, chama o coleguinha para escrever, porque vai valer a pena, e comenta aqui para mim, quais são os livros, que vocês estão mais ansiosos, para resenha, me contem, porque eu preciso trazer conteúdo, que vocês estão esperando, super beijo, e até mais, tchau,